E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. Ficou ferida após uma colisão de trânsito na Avenida Cis Brasil, próximo ao Pelotão da Brigada Militar, na madrugada do sábado, 13 de maio. As informações são de que o veículo, um Fiat Uno, colidiu contra uma árvore no canteiro central. A vítima foi atendida pelo SAMU, mas o Estado de Saúde não foi informado. O condutor do veículo, identificado pelas iniciais JBS, se recusou a fazer o teste do etilômetro. Ele foi autuado e teve a carteira de habilitação apreendida.